O ponto de fuga é o ponto de partida para distorcer os objetos do desenho. Ele dá a direção para onde os objetos devem seguir e também para onde o desenho vai se aprofundando, ou seja, aquele famoso efeito funil. Ok pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Neandrade e esse vídeo é o Hashtag 2. É o segundo vídeo de uma série de oito vídeos que eu já comecei a postar aqui no meu canal, onde eu ensino e explico a técnica da perspectiva com pontos de fuga. Se você não viu o primeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá depois de ver esse vídeo e veja também, cujo título é Introdução à Perspectiva. Tem muitas dicas bacanas e muito valiosas, então assiste lá depois. Ok pessoal, então vamos começar. Logo no início desse vídeo, eu já falei coisas bem importantes sobre o ponto de fuga. E a perspectiva é usada como método para representar situações tremendicionais no papel. Ou seja, aquilo que o meu olho enxerga e como ele enxerga, eu vou tentar passar igual, ou muito parecido, para o papel. Utilizando a técnica de desenho adequada para cada tipo de desenho. E com a ajuda dos pontos de fuga, nós conseguimos causar as ilusões que os nossos olhos têm. Por exemplo, olha só que legal. Quando eu vejo um objeto que está bem próximo de mim, vamos lá, eu paro numa rua e vejo um ônibus. Então o ônibus está ali bem pertinho. Eu vejo esse ônibus no tamanho real. É um objeto grande, certo? Então se aquele ônibus, na mesma posição, ele foi embora, ele for se distanciando de mim. Então até onde eu ainda consigo vê-lo, na mesma posição que ele estava aqui próximo de mim. Então eu vou enxergar esse ônibus bem menor. A impressão que eu vou ter é que ele está menor. Só que nós sabemos que isso é uma ilusão. Porque o ônibus, ele é, continua tendo o mesmo tamanho. Ele só se distanciou. Então por conta da distância, os nossos olhos enxergam um objeto menor. Então é isso que eu consigo com os pontos de fuga. Eu consigo causar no papel essa ilusão. Isso é muito legal, gente. Muito nota 10. Então vamos ver essa ilusão no papel fazendo o exercício. Pega a folha A4, a régua e o lápis. E vamos começar riscando, fazendo uma reta na horizontal. Eu deixei mais ou menos uns 14 centímetros de baixo para cima. E aqui do lado direito, com 5 centímetros, vamos marcar o nosso ponto de fuga. E essa reta que nós fizemos, eu não falei, mas é a nossa linha do horizonte. Agora nós vamos fazer um quadrado. Vamos deixar aqui a distância de uma régua mais ou menos, está vendo? Eu coloquei a régua aqui no final da folha de sulfite. É a espessura dela. E vamos deixar aqui uns 2 centímetros. E vamos contar 2, 4, 6. Então vamos fazer 6 por 6, um quadrado. Agora nós vamos pegar as vértices desse quadrado. O que é uma vértice? Vértice é um encontro de duas linhas. Então eu tenho aqui 2, 3, 4 vértices. Então nós vamos pegar dessas 3 vértices e vamos fazer um risco aqui até o nosso ponto de fuga. Pode levar o risco até o ponto de fuga, tá? Ok? Então agora nós vamos definir aqui, nessa linha de baixo, uma profundidade aqui de uns 7 centímetros. E aí marcando aqui 7, eu vou trazer uma linha reta na vertical. E risco até a linha de cima e aqui uma reta na horizontal e fecho aqui em cima. Aqui nós vamos fazer uma casa, achando o meio aqui do quadrado, usando a técnica do X para achar o meio. E eu vou subir uma reta até onde eu quero que o telhado alcance. E aí é só arriscar aqui para a lateral, que eu já vou ter o meu telhado. E aí nós vamos trazer esse risco aqui até aqui, mais ou menos. E esse de cima também, ó. E agora, mais ou menos nessa mesma inclinação aqui, nós vamos fazer a parte de trás do telhado da nossa casa. E aqui desse ponto, nós vamos puxar, posicionando a régua aqui no ponto de fuga. Certo, gente? Agora vamos fazer uma janela nessa lateral. Eu vou pegar aqui, marcar dois pontos. Se você quiser marcar três partes iguais, você marca com a régua, tá? Eu estou marcando aqui a olho para a gente não perder muito tempo. E vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma linha aqui e vou traçar outra linha aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Para a gente achar o meio correto aqui, ó. Aí eu traço uma linha na diagonal, de ponta a ponta aqui. E aqui onde encontra, eu traço a reta na vertical, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é uma técnica bem legal para você aprender a achar o meio. Se nós medimos, é claro que aqui está maior do que aqui. Então, é aquela ilusão que causa que uma parte está maior, tá... Certo? Mas nós temos a peça exatamente no centro aqui. Então, vamos supor que nós... Se nós quiséssemos continuar aqui, ó. Vamos dar um espaço. E aqui na horizontal. Vou aproveitar essa linha. Se as casas são iguais... Se eu estou fazendo uma casa padrão, vamos supor que é um condomínio aqui, de casas padrão. Então, eu posso usar essa mesma reta aqui de cima, certo? Ó, usar essa mesma inclinação aqui, para poder fazer, ó. Certo, gente? Olha só que bacana. E aqui, eu traço uma linha apenas nos telhados, ó. Então, eu tenho aqui uma sequência de casas rapidinho que nós fizemos. Agora, aqui, é só eu pegar essa mesma inclinação e trazer para cá, ó. Olha só que fácil. E aqui, eu posso usar também essa mesma linha, ó. Vamos dar um espaço aqui. E vamos estipular aqui uma calçada. Vou pegar essa linha aqui, para traçar uma porta, ó. Vou trazer essa guia para cá. Fio aqui uma largura. Ok, pessoal. Eu dei uma reforçada aqui nas linhas, para ficar melhor, né? Para nós enxergarmos melhor. Então, está vendo aqui a ilusão já causada pela primeira casa, que está mais próximo, e a última casa lá embaixo? Então, nós sabemos que as casas, elas são do mesmo tamanho. Só que a última, eu vejo de um tamanho menor, por conta da distância. Ok? Então, eu vou fazer desse lado agora. Eu vou passar o vídeo mais rápido, porque é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar a altura, vou medir a altura dos dois lados. E aí, vou achar o meio. E depois, vou ligando os pontos com o ponto de fuga lá embaixo, ó. Não tem segredo, gente. Ok, pessoal. Eu fiz umas texturas aqui, imitando madeira, né? Como se ela fosse construída de madeira. Só na primeira, bem rapidinho. Não fiz nenhum telhado. Só para mostrar que com efeito artístico, aquele desenho que até então parecia sem graça, ele fica mais interessante. Bom, então vamos para o nosso segundo exercício. Ok, pessoal. Vamos começar, então, o nosso segundo exercício. Eu fiz duas marcações aqui de 8 centímetros, tá? Então, eu vou riscar, vou fazer duas retas paralelas. E aí, agora, com o auxílio de uma outra régua, eu vou riscar aqui de ponta a ponta, aqui no papel, na folha A4, ó. E desse lado aqui, eu vou fazer outro risco. Aqui, onde elas se cruzam, será o nosso ponto de fuga. Então, esse exercício é o seguinte. Eu tenho dois lados da folha, certo? Aqui vai ser o nosso céu. Nós estamos olhando de baixo para cima, tá? E aqui nas laterais serão prédios. Então, nós vamos começar fazendo riscos. Posiciono a régua aqui. Aqui, nessa área do céu, eu não preciso riscar. Apenas dessas duas retas paralelas para trás. Correto? E aí, eu vou fazendo riscos próximos, né? Um do outro também. Eu faço riscos mais apertadinhos. Eu já tenho risco aqui, então, eu faço um do lado dele. E posso fazer mais um aqui também. Então, não tem muito segredo aqui. O segredo está no quê? Veja só. Cada parte dessa aqui mais grossa é um prédio. E cada parte mais fina é um espaço entre eles. Aqui onde não houve espaço, então, os prédios, eles estão encostados. E aí, o que nós vamos fazer agora para dar um efeito legal? Eu vou escolher... Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis prédios, né? Então, eu vou fazer o mais baixo, o mais alto, porque nem todos são do mesmo tamanho. Então, eu vou começar por esse aqui. Vou riscar aqui, ó. Na horizontal, certo? Esse aqui eu vou deixar nessa altura. Esse aqui eu vou riscar um pouquinho mais baixo. E aí, o que vai acontecer? Esse aqui está mais alto que esse, eu vou ver a lateral. E esse aqui que está afastado desse, eu também vou ver uma parte da lateral. E assim, ó. Nos demais também, ó. E aí, agora, é só apagar aquele que não é mais preciso, ó. Então, olha só que bacana, rapidinho. Nós construímos um monte de prédio aqui, como se nós estivéssemos olhando de baixo para cima. Então, já começou a entender aqui o formato dos prédios? Eu vou pintar mais ou menos aqui, só para a gente entender onde é a lateral dos prédios. Agora, eu vou fazer umas janelas para dar um efeito melhor, sempre posicionando a régua para o ponto de fuga, tá? Sempre partindo do ponto de fuga. Ó, esse prédio aqui ficou muito baixo, eu decidi fazer um outro andar acima dele. Um pouco mais estreito, tá? Então, sempre direcionando para o ponto de fuga e na horizontal e vertical. Ó, essa parte aqui a gente apaga. E aí, eu pinto aqui a lateral, ó. Beleza, pessoal? Ó, então, eu já fiz o acabamento, bem rapidinho aqui desse lado. Agora, vamos fazer o lado de cá. Vira a folha. E aí, vai fazendo os riscos. Ok? Então, vamos lá. Vamos definir aqui as alturas. Esse aqui eu vou deixar bem alto. Esse aqui eu vou abaixar. Esse aqui eu vou abaixar um pouco. Ok? Então, agora, é só nós riscarmos aqui na vertical. Agora, esse aqui, gente, é o seguinte. Vou ter que passar um risco aqui no meio. Aqui, ó. Para cá. Eu risco um pouquinho mais para cá. Por quê? Porque esses dois prédios aqui, eles vão estar afastados um do outro. E eu vou ver aqui na lateral deles, ó. Certo? Bom, então, agora eu posso apagar. Já posso apagar aqui também. Ok? Então, pessoal, ó. Já estou dando aqui uma reforçada nas linhas. Ok, pessoal? Então, eu já dei aqui uma reforçada aqui nas laterais, né? Pintei aqui as laterais, tá? Agora, eu vou fazer as janelas dos prédios, igual nós fizemos desse lado aqui, ok? Então, se você conseguiu fazer, coloca aí nos comentários. E eu consegui. Hashtag eu consegui. Ó, então, eu dei um acabamento aqui nos prédios e fiz também as janelas. E assim a gente termina o nosso exercício número dois. Ok? Então, eu passei um cinza bem clarinho aqui no céu. Só para a gente destacar. Ok, pessoal? Então, tudo partindo aqui do nosso ponto de fuga. Certo? Então, esse aqui é o nosso segundo exercício. Esse aqui é o nosso primeiro exercício. Tá? Então, essa é a ideia que é causada, a ilusão que é causada pelos nossos olhos. Que os objetos que estão na frente, os que estão mais próximos da nossa visão, são maiores do que os que estão mais próximos do ponto de fuga. Tá? Eles vão se afunilando em direção ao ponto de fuga. Esse é o efeito que tem o objeto distante da nossa visão. E é assim também a técnica do desenho. Então, olha, repare nesse desenho. Porque agora eu vou falar sobre a característica do desenho, né? Dos desenhos com um ponto de fuga. Então, presta atenção porque isso é muito importante. Então, repare aqui nas linhas. Porque agora eu vou explicar para vocês qual é a característica. Para você entender e nunca mais esquecer, gente. A característica principal dos desenhos com um ponto de fuga é a seguinte. Fora as linhas que nos levam até o ponto de fuga, todas essas linhas aqui vão para a mesma direção. Do móvel, até do sofá, da mesinha. Então, todas as linhas do piso vão para a mesma direção que é o ponto de fuga. Então, tirando essas linhas que estão direcionadas para o ponto de fuga, eu tenho linha horizontal e vertical. Então, a característica dos desenhos com um ponto de fuga é a linha horizontal. Então, segundo o desenho, fora as linhas que me direcionam até o ponto de fuga, o restante é horizontal e vertical. Então, isso aqui você consegue matar a pau, o desenho. Esse aqui também, o ponto de fuga, ele está mais ou menos aqui. Acho que é esse aqui que a borracha também não apagou. Então, tirando as linhas que são direcionadas para o ponto de fuga, o restante das linhas, ou é vertical ou horizontal, certo? Mesma coisa aqui no exercício, ó. Mesma coisa no exercício, tá vendo? Então, tirando as linhas que são direcionadas para o ponto, o restante está tudo na horizontal da folha. Exceto essa aqui, que eu precisei fazer, que é uma só vertical. E aqui também, no primeiro exercício, ó. Tirando as linhas que são direcionadas para o ponto de fuga, o restante é na horizontal ou na vertical. Ok? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês. Então, olha só. Vamos fazer um ponto de fuga aqui, em algum lugar. Vamos fazer aqui. Vamos supor que eu vou fazer cidade para os dois lados. Todo o risco do meu desenho vai ser direcionado para o ponto de fuga, certo? Todo o risco aqui vai ser direcionado para cá. Então, como eu não tenho um segundo ponto para eu levar o risco até esse segundo ponto, o que acontece? Automaticamente, o meu próximo risco aqui vai ser na horizontal, certo? Mesma coisa aqui. Vamos continuar aqui o risco. Então, como eu não tenho um outro ponto, o segundo ponto para direcionar o risco, a linha, então, automaticamente, ela vai quebrar na horizontal. Ok, gente? Então, gravem isso bem gravado. Um ponto de fuga, linha, horizontal e vertical. Dois pontos de fuga, não teremos horizontal. Está dificilmente. Só se algum objeto tiver alguma quebra, algum chanfro, mais os pontos serão, as linhas serão direcionadas para os dois pontos. Então, nós vamos ver essa diferença quando nós chegarmos lá nos próximos vídeos, onde eu vou mostrar as características com dois pontos. Grave isso. Um ponto, linha, horizontal e também vertical. Você não vai esquecer mais. Você, ao olhar para um desenho, você já vai identificá-la. Não, esse aqui é um ponto, porque fora as linhas que estão seguindo para uma direção, as outras estão todas na horizontal e algumas na vertical. Pronto. É um ponto. Beleza? Grava isso que, olha, você não vai ter mais dúvida. Vai para mim. Linha horizontal e vertical, linha horizontal e vertical, linha horizontal e vertical. E aqui, linha horizontal, que foi o nosso segundo exercício de hoje. E aqui, o primeiro, linha horizontal e vertical. Que bacana, né, gente? Olha só que legal. Então, quer dizer que os desenhos com linhas horizontais e verticais é um ponto de fuga. E os demais desenhos, né, que não tem muita linha horizontal, são dois pontos de fuga. Isso fica automático quando você começa a praticar os dois tipos. Então, você vai perceber na hora de fazer o desenho que uma coisa não entra na outra. Justamente por causa dos pontos, da quantidade dos pontos. Então, é por isso que eu falo. Pratica. Faça os exercícios, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Lembrando que todos esses desenhos que eu mostrei aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Para você já ir diretamente lá nesses desenhos com um ponto de fuga, ok? Então, aqui na descrição, você clica no link e já vai direto para o vídeo de exercício. Legal, né, gente? E aí, gostaram das dicas? Então, olha só, o terceiro vídeo, o hashtag 3, vai ser de exercícios ainda com um ponto de fuga. A partir do quarto vídeo, nós já entraremos nos desenhos com dois pontos de fuga. E olha só que legal. O sexto vídeo, eu vou falar sobre posições dos pontos de fuga, que é muito importante. A posição dos pontos que manda no ângulo do seu desenho. E do sétimo, eu vou falar sobre os pontos de fuga fora da folha do desenho. É possível? E o que isso causa no meu desenho? Então, acompanhe aí, porque ainda tem muita coisa para nós aprendermos, ok? Se você não é inscrito no canal, não perca tempo. Faça já a sua inscrição para você receber todas essas informações e ficar fera nos desenhos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.